A Alfenas está entre os municípios com maiores índices de dengue no sul de Minas. Ações são implementadas no combate aos focos do mosquito transmissor da dengue. A Alfenas vem se destacando de forma negativa em relação ao combate à dengue. Durante o ano de 2015, mais de 2 mil casos da doença foram confirmados na cidade. E as ações de conscientização estão acontecendo para que a população colabore e possa ajudar no controle dos focos do mosquito. De todo material, objeto, que possa estar acumulando água e possa virar criador de mosquito da dengue, é importante que a pessoa faça o descarte correto desse material. E se a pessoa tiver do lado alguma casa abandonada, ou algum foco, como ela faz para estar solicitando que seja feita uma vistoria? Bom, a pessoa pode estar ligando no número 155, relatando a questão em si, que depois uma equipe vai lá fazer a vistoria. A batalha contra o mosquito Aedes aegypti não está sendo fácil. Ainda mais agora, que além da dengue, o mosquito está transmitindo outras doenças, como a febre chikungunya e o zika vírus, que pode estar relacionado a problemas de microcefalia durante a gestação. E a informação e a cooperação de todos é muito importante neste momento de epidemia. Nossa cidade tem uma infestação, temos a presença do mosquito Aedes aegypti em todos os bairros. Então é importante toda a população de nossa cidade fazer a prevenção. E outra forma de conscientização da população é a colocação de caçambas em vários bairros das cidades próximos aos PSFs, para coleta de materiais que podem se tornar focos do mosquito da dengue. O objetivo é incentivar a população daquela localidade a descartar material inservivo que está na sua casa, que pode trazer o risco do criador do mosquito da dengue. Uma das ações na orientação da população foi a realização de uma britz educativa no centro da cidade, onde foram entregues materiais informativos e orientação aos motoristas que passavam pelo local. Dentro de várias ações que a gente está realizando hoje, a gente está realizando essa britz educativa, onde a gente está abordando os condutores e também pedestres, falando sobre a prevenção, pedindo a colaboração das pessoas na prevenção ao mosquito transmissor da doença. Eu acho que é muito legal, até porque muita gente, até por questão de desinformação, então poder passar um pouco de conhecimento pessoal a respeito das prevenções que podem ser tomadas. Como a gente está vendo um índice muito alto na cidade, é bom sempre fazer uma campanha educativa para todo mundo se mobilizar e fazer o mínimo. Muito bom para a cidade.